Alô meu povo, eu sou o locutor Darcy Ventura de Cachoeira Paulista, São Paulo e eu estou passando aqui para parabenizar a todos os compositores que hoje é o dia do compositor brasileiro parabéns a todos os compositores pelo belíssimo trabalho das composições, das músicas que trazem alegria para todo o nosso povo e tem aí o dia do compositor, que é o dia 15 de janeiro e hoje é o dia do compositor brasileiro um abraço a todos, parabéns pelo trabalho, sucesso, tamo junto!